Tá barulhando os quatro cantos da favela? O bravo chegou, J.J.J.P. no beat Baile, baile tá lotado, já se prepara pro combate Olha só a loirinha, com o bundão que bate E a moreninha, vai, que calda a vontade E a oivinha, te acordou nos grave Bate, 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 bate a raba com vontade Bate, 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 bate a raba com maldade Chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão Volta essa bota cá, pra torar no paredão O bravo chegou, chocadinha, chocadinha, chocadinha Baile, baile tá lotado, já subi para pro combate Olha só a loirinha, com o mudão que bate E a moreninha vai, que que é o da vontade E a roivinha, que acordou nos graves Bate, 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 bate a raba com vontade Bate, 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 bate a raba com maldade Chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão Volta essa bota cá, pra torar no paredão O bravo chegou, chocadinha, chocadinha, chocadinha O bravo chegou, chocadinha, 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 chocadinha O bravo chegou, chocadinha, chocadinha, chocadinha